Música Um aviso, esse vídeo é um pouco antigo porque esse vídeo é de evento de natal do Black Scrooots Então é isso, e nesse vídeo eu tava com a terremota e a ação, só que eu perdi elas duas porque a terremota Eu tava com ela na mão e o barco disparou e eu morri, e a ação me mataram quando eu tava na mão Mas nessa hora eu tava com a ação e com a terremota, mas hoje em dia eu não tenho mais elas porque eu perdi todas elas E é isso, então bora pro vídeo Mano, vocês percebem que esse vídeo é tão antigo, que eu tava com a Ice e a Cutela De tão antigo que esse vídeo era, mas hoje em dia eu tô com a Buda e a espada do Arda E eu nem tinha criado a tripulação ainda Eu queria a tripulação um mês depois Então é isso, ou um mês ou um dois meses, mas sei lá Então é isso, bora pro vídeo e sem a relação igual Olá, quem está falando aqui é a Rapoli e hoje começa mais um vídeo aqui de Blocks Fruits, né, mano, evento de natal Tão vendo o rosto do Ícaro bem lindo, que é o Prince, falei aí, Prince Opa Você sabe que você tá muito lindo hoje, só que não, né Sim, foi meu amigo que a gente fez esse escala aqui Ah tá, e hoje estamos aqui com o Fred Fazbear Ou o maior Bull, o Carlinhos Zane E é o Carlinhos Zane E aí, galera E olha O que eu ganhei Sim, eu ganhei a Ice Não, vem aqui Rapoli, rapoli Tu quer saber qual é a portal que eu tava Ahn É essa por aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, Carlos, só pra me te mostrar Bom, ela é muito linda Para, mano Cadê? Peguei Para, Dor Caraca, o Prince vai perder em casa? Ah, tá É, então, então Ô, eu mostrava aí a portal pra vocês O cara na maldade queria matar vocês Aqui, essa daqui é a portal, olha Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Quero ver, quero ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, me dá aí, me dá a portal aí Ela armazenou Ela armazenou a fruta Ó, olha aí o que eu vou fazer Olha aí, rapoli Agora eu vou te mostrar os poderes da portal Aí, já, já, nós vamos lá pra ele É, primeiro, tem esse negócio aqui Que a gente pode ir pra qualquer canto É, vem pra, vem, todo Vocês encostem em mim aí, encostem em mim aí Encostem em mim Cordo Ué? Como que você fez isso? É a pôr por dentro da pôr Tem o balão aqui, mano Vem aqui, vem aqui, rapoli Vem, agora vem aqui, rapoli Vem aqui, vem aqui Vocês acham como que eu vou se ver em cima? Agora Carlos, encosta aqui em mim Agora encosta aqui em mim Agora encosta aqui em mim Pô, mano, eu vou matar esse Ah, deixa eu matar, deixa eu matar Vem aqui, vem aqui Agora encosta aqui em mim Agora encosta aqui em mim Pô, Carlos, tá bugado, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tô bugado, mano Agora eu vou pegar para a ilha da neve Vamos sair aqui, né? Que aqui não pode Olha o baú Baú, mano Olha aqui, olha agora, olha aqui Esse poder aqui deixa a gente invisível Pera, 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 pera Não, não vai ainda, não vai ainda Pô, mano Não foi bem na hora que eu usei o poder Ah, eu vou lá, eu vou lá pra ele Eu vou mostrar a ilha lá pro meu, pro todo mundo, né? Eu vou pegar aqui na minha Aqui, aqui Eu vou mostrar a ilha pra vocês Aquela ilha ali, é Eu vou mostrar como ganhar pra vocês É uma ilha de doces Sim, de doces de Natal Desculpa que eu tô, tipo, falando igual merda Porque meu nariz tá uma bosta Então é isso Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Chegando aqui, você vai ver esses pessoas Doce, ó Gente, desculpa, mas essa ilha tá bugada, tá? Tem algumas coisas aqui que o Davi buga Então Tem o Santa Claus aqui, né? Aí tem o Santa Claus aqui Merry Christmas Aí que é o Papai Noel, eu acho É Aqui Tem o negócio aqui, ó Aí vem 23 minutos Eu quero Mano, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui com o seu carros, mano O carro sumiu Tem isso aqui também, ó Eu não sei o que isso faz O que isso aqui faz, por isso? Olha tudo Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, esse daí, a gente pode trocar com ele Os doces Por Drobo XXP Também por Girar a raça Eu não sei o outro, deixa eu ver E também pra rebolsar os deuses status É muito bom esse daqui Mas agora esse daqui Agora tinha um aqui Que ele não tá Só quando vocês foram pro CA2 Mas esse é o evento Que isso, Du? Eu Morreu Ah não, velho Já tem gente aqui, mano Ah não, rapazi, vão querer roubar também Droga Agora, fica topo Os caras roubam tudo Os caras querem mamar Rapazi Oi Ah não, príncipe, mano Não Trinta minutos, sério Meu Deus Trinta minutos Trinta minutos Nossa, vai virar clipe sim Vai virar clipe Não Sei Põe, não Põe, não Põe, não Põe, não Põe, não Ah não Peguei Não, mano Que é o kit fruit Eu peguei Mentira Que foda é essa Que foda é essa Pra vocês perceberem que o vídeo é tão antigo Que eu era ainda novo no Black Fruit Eu nem sabia o que era a chama Mas aí depois eu fui descobrir E eu era level 69, cara Então Vocês não podem me julgar Acho que agora já tá na hora de eu voltar pra minha ilha, né Eu acho que eu vou voltar pra Ice Porque é minha ilha também Eu acho que eu vou voltar pra Ilha da Magma E é isso Adeus Adeus vocês Life could be a dream Life could be a dream Um, dois, três, quatro Ativa o PTP Ai, ai, ai Ai, ai É, 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 é É, 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 é É, 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 é Pera aí, pera aí Acabou a amizade Mano, foi uma desgraça Porque o meu amor falou Acabou a amizade Gente, então Eu tava na fruta dos presentes E mano Eu ganhei a FedEx Sim A FedEx Eu acho que ela custa um dois milhão pra cima BITCH Ela custa mais que a Buda Olha essa, olha aí, ó Ela tá na frente que a Buda Ela custa mais que a Buda Pera aí, deixa eu comer ela Comi ela, comi ela Aaaaaaah Falou-se o primeiro golpe aí dela Calhão